Música Apresenta o Ligue 1, Zilado A dupla atualização abre aberta, o Boi já partiu a 10, trabalha, vai no protudo ligado Aí já volta, vai, fica descendo, é a 7, 7, pode remover, vem, Vinícius Aí no Boi já desce, vai pra parte, chama na canha, o Boi desce, ele brigar A dupla atualização abre aberta, o Boi já partiu a 10, trabalha, vai no protudo ligado Aí já volta, vai, fica descendo, é a 7, 7, pode remover, vem, Vinícius Aí no Boi já desce, vai pra parte, chama na canha, o Boi desce, ele brigar Aí já desce, o Boi, vai no protudo ligado, vai no protudo ligado, já faz a volta, vai Desce, aí pra parte, já desce, chama na mão direita, o Boi, resiste a força, vem, Vinícius Apresenta o Boi, Vinícius e vem Ação graveta, o Boi já partiu a para a 10, vai no Boi, vai, vai descendo E aí que desce, o protudo ligado, já faz a volta, quando vem agora, vem, Vinícius Aí pra parte, já desce, chama na direita, o Boi desce, ele brigar Aí já desce, o Boi, vai no Boi, vai, Vinícius e desce, o Produdo ligado, já faz a volta, vai descendo, trabalha, Chico Quando vem agora, vem Rodrigo de Nelson Aí Flop, a facia, ocio, chama, na canha ou, para o Boi Desce, ele brigar Parou a facilização UEFA,事情, radio, revoltas, já partiu a R VIDMA LAD Aí já conversa, o Boi dificultito tem alteração表示. Rodrigo de Nelson, Rodrigo de Nelson Fernando 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 Fernandoел calda faz a volta vem aqui no seu lado assim aí para a faixa sete sete vem a maná com o meu pai deus aqui de brigar e aí já dessa dupla trabalha vai ter da cena no bolo aí no produto de calda faz a volta para ele agora vem tido manso já pode vir aí já desce vai para a faixa dessa e chama na mão canhoto boi deus aqui de brigar e aí já dessa dupla trabalha vai o produto de calda é assim trabalha aqui no nosso marco nacional da lanchonete de santa terezinha pode ver agora você vai ter a senhora canhoto boi deus aqui para preparar a senhora olha por trás de um recusado e já correr a mulher foi a pega contra a volta e mora a cabeça na barra vai ter agora a vida é para virar foi para não ficar para trás vai percorrendo olha só aí já dessa dupla trabalha vai dar uma sessenta e caçada do vilão teve a guarda vai ter até se chama na canhoto boi deus aqui de brigar valeu e se apresenta já prepara a vida e se a rua já vai subir aí eu vou e trabalha vai lá por trás de um chico aí já dessa dupla trabalha vai no boi já desce vai me assinando assim que eu tenho essa protetor de cada faz a volta para ele agora vem deus a rua já pode vir aí me assinando fica a senhora vai para a faixa aqui a semana na direita vai dizer que a gente já fosse não vai aí a cancela ali vai lá para mim vai lá aí já dessa dupla trabalha no boi vai na posição que a descer deixa a correr hoje já vai deus a trabalha no boi vai me deixar o desenho oito e cinco na pista para mim agora vem césar para mim césar aí deus a vida vem do boiadeiro acionado aí para a faixa dessa início chama na mão direita deus a equipe de brigar valeu e aí depois já deu a césar para mim agora vem ter vendão aí na volta vai no boi já dessa e trabalha 17 na pista para gente ter aí se essa catatação de acentro chama na mão canhota vai deus a equipe de brigar e se apresenta vai buscar para correr vai na maior agora aí já dessa dupla trabalha marcando vai lá por trás e vai descer agora virou uma vez de correr agora aí no boi já desce e trabalha vai ter uma vai para a faixa e chama na mão direita vai deus a equipe de brigar vai na pista césar vai subindo movimento até pra mim eu vou colocar o césar aí para a faixa dessa e chama na mão direita vai deus a a obra atualização do aberto o bumbum já para trabalhar o bumbum já desse trabalho vai ser o da seno brum de terço e soltou e já vai para o rutor aí já dessa dupla vai no bumbum já desse certo vai para a faixa e chama na cria um outro bumbum de aquele brigar a só gravé tomou já para trabalho agora pegando a contra mão aí rompendo aí e agora pegou a mão certa, vai lá, atenção prazer, já um tempinho, dá um pulinho aqui, aí não vou e já desce, pode ver agora, vem aqui, se vestiu, peço atenção, filho, para o seu cartão de crédito, se encontra aqui, major, rapaz, a chuta aqui na locução, aí já desce, eu tô pro trabalho, aí não vou e já desce, desce, vai, vem, tem velocidade, vai rompendo ele embora, já pode ver agora, vem Vinícius, Arruda, pode vir Vinícius, aí não vou e vai, já volta, desce, desce, vai pra baixo, já chama ali, eita, vou resistir a força, e se for me, para a atualização, vou passar, já desce, trabalha, vai no boi, fora, vai pro céu, vou deixar, vai lá, vai lá, vai lá, deixa descer, olha, vou, aí já desce, vai, Vinícius, arruda, aí no frente, não te caro, faz a volta, vai te ver, vem, teminum, aí no boi, vai pra baixo, já desce, deixa, mano, à direita, vou sai, valeu, vou, vai, trabalha, desce, aí no boi, já desce, trabalha até é trabalho é a 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